A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nodurugadores, vou começar a ser registados em vídeo. E lá, esta hora é vídeo documentado. Vídeo documentado. Já vamos aparecer no National Geographic. Pelo menos. Claro, vai pode. Deve ser um anel. Está aqui pouca malta e agora a minha pessoa. Aqui já estou eu. . ... . . . . . Aplausos Parabasim Aplausos Amor Aplausos Aplausos Tchau, tchau. 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 Lembro. Tchau. Agora só estou a pensar nos 4.10 que vou fazer.